É de Malange, pai. Não tem como, pai. Qualidade. Com vocês, Francis Boy. Segue, sim, senhora. Atenção, pode sentar. Segue, cuidado. Essa palavra é uma palavra complicada. Está tudo bem contigo, Francis? Está tudo bem comigo. Sejam todos bem-vindos a mim. Eu sou o Francis Boy. Fresco do momento. Natural da província de Malange. Natural da província de Malange. Da Catepa, não. Bairro da carreira de tiro. Sim, senhora. Segue, não para. Carreira de tiro. E faz anos amanhã. E o quê? Está espantado. Sim. Olha, tu vieste aqui para a Luanda com que idade? Muito pouca idade. Muito pouca idade. Sim. Apanhei-te. A quanto tempo é que vieste para a Luanda? Possivelmente 12, 15 anos. Olha só, eu vim aqui na altura, né? Dos confrontos. Naquela altura não havia com a suéguia. É, querendo ver. Não, mas os engajos já tínhamos suéguia. Naquela altura? Papai, nada. Como? Eu também, é porque a minha mãe era muito fina. Eu herdei a fineza, o suéguia dela. Porque mesmo, às vezes, no confronto, ela queria sempre... Ai, o meu mu, ai, o meu mu. O mu não era na altura do confronto. Ah, calma. Olha, epá, o meu velho era tanto suéguia, tanto suéguia, que na altura do confronto ele desviava a mala com o suéguia. Pô, meu Deus. Pá! É, mas isso mesmo só acontece em uma lanche. Olha, eu sei que a música é uma paixão desde muito cedo. Na tua família também há referências musicais, há cantores? Ou tu és o único? Acho que há, acho que há algumas referências musicais. Tem alguns primos que cantam, integrantes do grupo VIP e integrantes do grupo Os Dois Manos. São meus primos, também são de uma lanche. Com certeza. Mas tu, antes de cantar com o Duro, andavas a viajar por outros estilos. Foi difícil encontrar um estilo que te definisse. Ah, a princípio eu até nem era artista, músico. Era artista e gostava mais de jogar futebol também, gostava mais de bola e não sei o quê. E depois surgiu a paixão pela música, mas a paixão pela música não estava muito dirigida para o Kuduro, mas aquela influência. Era mais pelo rap. Então eu também fiz aquilo como uma ilusão e depois começou a surgir. E depois eu vivia na Terra Nova, era vizinho do DJ Zenobia, do Puto Português e de outros cantores mais. Então eles já me influenciavam. Então deu certo. Mas deu certo para entrar nesse mundo. Só que a grande dificuldade foi surgir, aparecer. A partir do momento que... Eu estava, estava, naquela hora estou aqui a te olhar. Não estou a ter reflexo, meu. Estou a encontrar reflexo. Isso não é para reflexo. Isso não são lentes com leds. Isso são Luigi Vittorino, exclusivamente, without glasses. Ok, está bom, está certo. Você percebeu. Ah, não é. Então comecei a fazer o estilo, mas depois precisei de uma força muito grande, que essa força nunca aparecia. Então surgiu aí a Chando Produções, na pessoa do... Isso em 2009. Na pessoa do Uncle Stano, Manchando, que deu uma força muito grande para o passo, um dos espaços mais altos, né, de Francis Boy, para aparecer como um artista nas primeiras apostas para uma música com um videoclip. E depois daí só foi o trabalho. Depois daí só dependeu do meu esforço, da minha força. Lutar, 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 nunca mais parar. Mas os primeiros sucessos com o samba, né? É? Eu estou mentindo. Eu estou mentindo. Também. E aí, esses são os primeiros sucessos. Está aqui. Acho que o Pippa até conhece o som, né? Que é uma mistura de Kuduro com o samba. Está aqui. Uma visão. E acho que o Pippa conhece o samba. Como é que surge a ideia de fazer essa fusão? De quê? Com o samba? Com o samba. E aí, era na época em que... Entendes? Quando as pessoas... O quê? Esse Papi também é complicado. É maldoso. Com o samba. Mistura de Kuduro com o samba. Podia ser com o rock, com o samba, com o viola, com o cabetula. Talvez seja o Kuduro. O Kuduro é o que está fazendo confusão nesse camarada. Ele quando ouve falar de Kuduro fica assim para cima. Pronto. Então, aí surgiu a ideia de tentar fazer uma mistura. Tal como surgiram várias outras misturas ascendentes. Então, tal como antigamente o futebol era feito de balizas de pedra. Depois foi evoluindo. Eu também achei que podia evoluir. Fazer uma diferenciação dos demais que eram iguais. Que era o tradicional. Então, e aí aquilo teve uma aderência. Teve uma explosão. As pessoas iam espetando. Baixavam no YouTube. E etc. Então, dali começaram a conhecer-me. Fui fazendo performance nos... Vários espetáculos e tal. Vários espetáculos e tal. Na banda. Atividades, ya, sociais. E depois, neste momento, esta música com o título Itokota, é isso? Sim. Itokota. Que é um bundo. Sim. Quer dizer, está quente. Ya, confusão, está quente. Tipo, não era quente. Essa. É? Essa música, aquela quando eu falei, já. Francis Boy. Essa aqui, essa já que quer falar. Mas só a cara e a boca. Não tem como. Ei, ei. Ei, cobra ou quê? Não, está saindo bem. Itokota. Mas acho que ela e os demais da plateia e todos os outros também, angolanos e compatriotas, eles acham que não tem como porque acham que é um puto que sacrificou, é um puto que deu o máximo, é um puto que está no auge porque fez aquilo que procurou e deu certo, então não tem como as pessoas conhecerem. Não tem como. Mas também não tem como as pessoas não ouvirem essa música e não dançar, que este é o tema que neste momento está a bater em todas as áreas, está tipo a competir com aquela música, mas esta aqui eu posso ouvir. agora aquela música brasileira eu não consigo ouvir. Basta só começar a tocar, eu começo já com dor de cabeça, que é uma não sei quanta, não sei quanta, aqui tem gente, não, 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 não tem vida. Essa música, eu hoje começo a ficar com febre, está vendo? Mas é a música mais procurada neste exato momento na internet, no YouTube, não sei das quantas, top de vendas na internet, mas é incrível. Mas pronto, vamos falar de coisas sérias. Pronto, mas é... Esta, como é que surge este tema? Sei que é uma parceria com o DJ Capiro. Sim, este tema surge porque o DJ Capiro, juntamente com o DJ Havaiana, que são os produtores mentores do instrumental, então levaram lá o beat para nós porque tinha um projeto, a princípio ele queria que saísse no álbum dele, depois achou melhor que pudesse oferecer o beat a nós, aos artistas, deixando produções, no caso eu e o Sanna, que é um colega também que deu lá, que deu gasto também na música, fez a participação comigo e então surgiu a ideia, ele e o Sando, que é o dono da produtora, foram criando ideias juntamente com o Igor, gostaríamos que o Puto cantasse e fizesse assim, assim, então eles idealizaram a música, e pediram para que eu cantasse. Então, foi tudo no momento, foi tudo no mesmo dia, né? Sorte, como um dos apreciadores e simpatizantes de Francis Boy enviou uma mensagem no YouTube, disse, ambos os fáceis é que batem. E aí está o que está batendo. Mas não é fácil, é duro. Então ele mandou essa mensagem e agradeci muito. Pronto, então ali criamos esse link com o Capiro, criamos esse link entre o beat e a letra, tudo no momento, e as pessoas começaram a ouvir, simpatizaram-se com a letra e acharam por melhor dar votos como um hit, porque são as pessoas que consideram... É, é pessoas aí que decidem, e se no momento também só decidirem, já não é mais, já não é mais. Já não é mais, já não é mais. Mas é por isso que os artistas estão sempre, tem sempre que agradar os fãs, tem sempre que agradar, mesmo fãs assim complicados como essa jovem, mesmo tem que agradar-se, não é? Pronto. Olha, mas quando foi criada, na altura em que estivesse no estudo, porque há músicas que normalmente os artistas têm a noção de, isso aqui, isso aqui é para ser ouvido, mas isso aqui é isso. Vocês tiveram, tinham noção de que ela seria o hit que é? Pô, eu trabalho com uma equipa muito grande, né? É uma equipa como a Sonangol, tem vários filiais, é uma equipa como a TPA2, que tem vários trabalhadores. Vamos buscar outra comparação, vamos buscar outra comparação. Não, não, aquilo é já Sonangol do Kuduro, da música, é uma distribuidora de talentos, o Xando produz bons. Mas não tem mais produtores que o Waraqued? Não. Pelo amor de Deus. Então, nós temos uma equipa muito grande e eles apostaram aquilo seriamente. Até o próprio Capirro também duvidou que aquilo fosse ser um hit, né? Mas ele produziu vídeo, masterizou a música no estrangeiro, deu garra com os produtores, tem uma equipa que só foi encarregue de espalhar as músicas nos telefones, outra equipa para espalhar para o YouTube, outra equipa que só funcionava conosco para promover a imagem do artista, uma equipa que é exclusiva só para fazer o corte. Só para fazer o corte. E há, tipo, o... Qual é a equipa que trata do swag? Do swag. Eu queria já mandar um abraço especial para o Misael, no bairro Terra Nova, para o Vado Wallace e para o Adloy. São os gajos que... Epa, eu estou há cinco anos com os membros barbeiros, para o Pichu e o Jô lá do Moco acende... Ah, merci beaucoup, mes amis. Travail très bien. Sigamos. Já, então eles trabalham arduamente nisso, e eles fazem isso todos os dias, então quando tu fazes uma coisa todos os dias, não tem como... E com o profissionalismo? Já, e eles são muito profissionais, eles são muito fortes. Se tu tivesses que fazer um balanço do Kuduro Nacional atual, como é que ele está? Qual é a tua opinião relativamente ao Kuduro Nacional atual? Já, já não. Eu penso que as pessoas que dizem ou pensam que o Kuduro está a morrer, é só... Também surge mais da parte de alguns artistas do estilo, que ainda... Ou daqueles que bateu na rocha? Também. Então, eles de vez em quando têm dado muita força nessa ideia de que o Kuduro não está... Porque nós temos artistas que estão a tocar, artistas que estão a sair, temos a Titica, temos vários artistas que estão a tocar, a própria lixa, a noite e dia, todos esses artistas estão sempre aí, as pessoas estão sempre aí para os shows, aplaudem, fazem barulho, dão props, fazem tudo. Então, não tem como... E, aliás, eu quando fiz essa música, eu fiz isso com uma ideia de Kuduro, porque eu era Kudurista, ele pediu um Kudurista, e aí, então, não tinha como eu fazer a música com uma ideia de Houser, porque eu nunca cantei Houser, nunca cantei... Mas, me dá só um bocadinho do Kuduro, só daquela parte da iniciada mesmo. e aí, eu não tenho tempo. Ah, welcome to the Shandos production, Francis Boy, my name, because I'm from new generation, many people write to Kuduro, really don't know Angola nation, this is what I call Kuduro, some special made by me, R.I.D.'s, for a nation, you know me, I'm Francis, you know Biki, you're Jiki, you're not DJ, ore, 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 gente, gente, malike, malike, Tô, 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 Tô. Você é filho da Kachapu, do Kuduro? Fala, e que eu, Tony, tava-se a cantar, aquela jovem atingiu o orgasmo. É. Juro. Ela, ela, tá. Francis Boy, ele é o nosso coderista do Momento, uma sala de palmas, faixa de noite. Obrigado a todos, obrigado também aqui aos nossos meninos da plateia, do fã-clube Rádio Cazengo, obrigado a vocês. Obrigado a toda a produção do Ouro Quente, diz meu caro amigo. Eu gostaria de mandar um abraço muito especial aos dois rapazes que trabalham comigo, que são os Pelucas, Ruth e Teominho, a.k.a. Wonder Sex e Baby Face, eles são uma... Os meus sangues. Yeah. Fica assim. É sempre a exceção, do momento tem que mandar. Yeah. estiveram comigo na Alemanha e deram muita força, então eles são best of Angola. Sim, senhora. Uma sala de palmas para a Francis Boy, por favor. Não saia daí, porque vai-me ter, mas a TPA vai continuar, o canal 2 vai continuar, mas agora o ouro é quente, só mesmo no próximo fim de semana. Beijos para os vizinhos, mas... bom fim de semana. Aplausos. 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 Aplausos.